1 dividido por 21.1, mais 1 dividido por 23, certo? Esse cara aqui é 0, mais essa divisão vai ser aproximadamente 0.04, mais essa divisão que vai ser aproximadamente 0.04. Então eu vou ter para a minha classe 1, veja, 0.08 vizinho para a classe 1, e para a classe 2, 0.51 vizinho na classe 2. E aí a classe final a ser dada é a classe 2. Percebam então que, por conta da ponderação que eu estou utilizando, mesmo num caso do k igual a 3, onde apenas um vizinho é da classe 2 e os outros dois são da classe 1, como esses outros dois estão bem mais distantes do que esse primeiro, a ponderação força com que eu tenha a classe final sendo a classe 2, certo? Então essa é a ideia de você usar o KNN ponderado pela distância, é você enfatizar ou dar bem mais força para vizinhos que são mais próximos daquela instância que você está procurando. Alguns pontos são importantes aí para a gente analisar sobre o funcionamento do nosso KNN e para considerar, por exemplo, em contraste com os outros classificadores que nós já tínhamos estudado antes, né? Classificadores de árvores de decisão e de paradigma probabilístico, tá? Então o primeiro item para a gente pensar é diferentes tamanhos de conjunto de dados, eles têm uma influência bem menor aqui no nosso, ou bem diferente talvez, aqui no nosso KNN, do que acontecia lá, tanto na árvore de decisão quanto no modelo de paradigma probabilístico. Na árvore de decisão a base do cálculo é a entropia, certo? E na rede Bayesiana ou no modelo probabilístico, na IFB, a base para o cálculo é sempre frequência relativa, é probabilidade. Significa que naqueles casos, se eu tiver conjuntos de dados de treinamento muito pequenos, o que é que vai acontecer? A confiabilidade vai ser bem baixa, né? Então eu estou querendo, naqueles dois casos, trabalhar tentando identificar um comportamento bastante geral, então eu preciso de um conjunto gigante de dados para evitar overfitting, não é? Aqui, no nosso trabalho com um classificador baseado em instâncias, o que eu quero é dar a classificação com base em alguns vizinhos mais próximos. Então é claro que seria importante eu ter um tamanho de conjunto de treinamento suficientemente grande, para quê? Para ter exemplos parecidos com aqueles que vão surgir para eu classificar na sequência. Entretanto, se vocês perceberem, o que a gente faz, supõe que eu estou trabalhando com um K igual a 3, igual eu fiz há pouco. O que eu vou olhar são simplesmente os três exemplos que eu tenho no meu conjunto de treinamento mais parecidos com a instância que eu vou trabalhar. Então eu não estou falando de uma frequência relativa que tem que se repetir muitas vezes, etc. Eu estou falando de pegar alguns pequenos exemplos, alguns exemplos, um número pequeno de exemplos e tentar, com base neles, classificar um novo exemplo que chegou. Então o impacto do tamanho do conjunto de dados de treinamento é bem diferente aqui no KNN do que era, tanto na área de decisão quanto nos modelos de classificação probabilísticas que nós vimos. Certo? Isso significa que se eu tiver modelos bem representativos de cada uma das classes que eu estou trabalhando, por mais que eu não tenha um número muito grande de exemplos de treinamento, eu consigo trabalhar de maneira adequada aqui no nosso KNN, certo? Então para quando eu tenho um número muito pequeno de exemplos de treinamento. Mas eu sei que esses exemplos de treinamento são muito consistentes, quer dizer, eles realmente representam de maneira bem adequada cada uma das classes que eu vou trabalhar. Então o modelo de KNN é muito indicado para esse problema, né? E os outros dois lá que a gente viu não são tão indicados porque um conjunto de dados de treinamento vai dar muita aproximação no cálculo da frequência relativa e da entropia que a gente vai usar lá. Certo? Bom, mas aí vem essa questão do valor do K. Qual seria o valor do K mais adequado para a gente usar? E ao invés de responder qual é o valor do K mais adequado para a gente usar sempre, o que eu quero discutir com vocês aqui é o seguinte. Se eu usar o K igual a 1, o que é que eu estou colocando como viés de aprendizado? O bias indutivo, o viés indutivo do meu algoritmo de classificação. Eu estou dizendo que eu vou me aproximar, eu vou usar, tomar como base sempre um único exemplo para classificar a instância que chegou. Isso significa que se você tem um outlier, quer dizer, se você tem um dado lá que foi gerado com ruído ou é um erro ou é um exemplo que raramente acontece, certo? E aí chegou um exemplo novo e ele é parecido com aquele exemplo que é um outlier, que está fora do padrão e etc. O seu algoritmo KNN vai ser super suscetível a isso, quer dizer, ele vai ser muito sensível a ruídos se você trabalhar com um K igual a 1, né? Então vocês se lembram que eu comentei com vocês que Naive Base ou Rede Baseiana e Árvore de Decisão não são tão sensíveis assim a ruídos no banco de dados. Por quê? Porque ele não considera 1 um exemplo de treinamento. Ele olha o geral, né? Coisas mais no geral, assim como se a gente dissesse algo parecido com o médio, aquilo que mais acontece. Aqui no KNN, se o meu K é igual a 1, eu fico super sensível a ruído nos dados. Então se eu tenho valores errados, de repente eu tenho um exemplo ali que está classificado de maneira errada e vários outros classificados de maneira certa. Se eu vou, chegou um exemplo novo, tá? E eu vou classificar com base no K igual a 1, eu tenho uma probabilidade alta de que se esse 1 exemplo era um erro, era um ruído, eu vou começar a classificar novos exemplos erradamente também. Então a sensibilidade a ruídos aumenta muito quanto menor é o K que você trabalha. Então o K igual a 1 é bem sensível a ruído. E se eu colocar o K igual ao número de exemplos de treinamento que eu tenho? Em outras palavras, vamos pegar esse exemplo que nós estamos trabalhando hoje aqui na unidade 6, são exemplos que têm sempre 10 instâncias de treinamento, certo? E se o meu K fosse igual a 10? Significa que eu não iria descartar ninguém na hora de classificar a instância número 11. Todos os 10 exemplos de treinamento seriam o quê? Seriam os 10 vizinhos mais próximos que eu tenha daquele exemplo. Então se eu colocar o K igual ao tamanho do conjunto de treinamento que eu tenho, e não fizer esse K ponderado, esse KNN ponderado pela distância, o que é que eu estou fazendo? Qual é essa classificação? Eu estou simplesmente classificando qualquer exemplo que chegue como sendo da classe que tem o maior número de exemplos no conjunto de treinamento, ou seja, para a classe majoritária. Então se eu tenho um conjunto de treinamentos com 10 exemplos, sendo que 6 são de uma classe e 4 são de outra classe, certo? Para um problema binário, e eu usar o meu K igual a 10 para esses 10 conjuntos de treinamento, significa que não importa qual exemplo chegue para eu classificar, eu vou sempre classificar pela classe majoritária, aquela classe que tem 6 exemplos. E nunca vou classificar para outra classe que tenha 4 exemplos, certo? Então esses são os dois extremos do K, o K igual a 1, super sensível ao ruído, e o K igual a totalidade dos exemplos de treinamento que eu tenho, e aí o meu algoritmo KNN deixa de ser um KNN, deixa de ser na verdade esse cálculo todo de aproximação pela distância, e ele passa a ser simplesmente a escolha da classe majoritária, tá bom? É claro que quando eu pondero pela distância, então eu minimizo esse impacto da escolha pela classe majoritária, tá? E aí eu normalmente tenho que escolher um valor intermediário, entre esses não vou escolher normalmente nem o 1, não é o mais indicado, pelo menos no geral, pode acontecer casos em que ele seja mais indicado, mas no geral talvez ele não seja sempre o mais indicado, e no geral também talvez não seja o mais indicado a gente escolher o K igual a todos os exemplos de treinamento que a gente tem, certo? Então normalmente isso vai variar, para ser bem sincero, Na prática o que o pessoal muito usa é testar valores pequenos de K, então testar valores com K igual a 3, 5, 7, 10, tá? Coisas assim o pessoal usa bastante, tá bom? Bom, a escala e o tipo de atributos é bem importante, eu comentei isso com vocês, a escala porque se eu não normalizar, variáveis que tem um número muito grande de valores possíveis podem dominar o processo, e o tipo de atributo, porque se eu tenho atributo nominal ou ordinal e etc., vale a nossa discussão nos slides anteriores, tá? A validação cruzada é sempre bem interessante de ser feita, quando você está trabalhando com esse método, assim como acontecia anteriormente, E o número 5 aqui, eu vou pular e só falar se a validação cruzada é importante, é sempre importante olhar a matriz de confusão também, porque nem sempre só os dados da precisão na classificação vão te contar tudo sobre o resultado da classificação, tá? Bom, e o item 5, que são as classes balanceadas, aqui eu quero chamar a atenção de vocês, se eu escolher o meu tamanho do K, eu acabei de comentar isso com vocês, que é igual ao número de exemplos de treinamento que nós temos, então um conjunto de treinamento com classes desbalanceadas vai ter impacto direto na classificação. Entretanto, se o meu K é um número pequeno, do tipo 3 ou 5, não muda muito se eu tenho 100 exemplos de treinamento no conjunto de treinamento, e desses 100 eu tenho 70% do que é de uma classe e 30% do que é de outra. O impacto não é direto na classificação se eu vou usar só 3 exemplos vizinhos mais próximos para classificar. Então uma coisa é que quando o meu K é pequeno, eu na verdade então fico um pouco mais suscetível a ruído, nós comentamos isso lá, quando o K é igual a 1, por exemplo, tá? Mas o meu K pequeno é igual a 3, 5, por exemplo, ele fica bem mais robusto, quer dizer, ele não sente tanto, ele não é tão sensível a problemas que tenham classes desbalanceadas. E nós vimos que, por exemplo, a área de decisão é sensível a isso, na IVBase também é sensível a isso, tá? E aqui o KNN não é tão sensível quando o meu K é um valor menor, tipo 3, 5, 7, certo? Então essas são as características que nós precisamos ver do método dos vizinhos mais próximos. E agora a gente vai dar uma olhadinha então em alguma execuçãozinha rápida sobre a utilização do ECA para esse tipo de algoritmo.